Tem dias que eu digo não Em pé do meu coração E ligar o pano a escuridão Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim e digo não Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim e digo não Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim e digo não Sem São Paulo Meu dono é a solidão Diga sim ao quatrocentão Diga sim e digo não Diga sim e digo não